Vamos tomar banho? É, Carol, o beirão chegou! Vamos tomar banho! Vamos tomar banho! Carol, bebe a água, bebe a água, bebe a água, bebe. Carol, bebe a água, bebe a água, bebe a água, bebe. Carol, bebe a água? Cadê? Cadê? Cadê a neta? Tá bela? Nossa, a gravinha. Cadê a neta, Carol? Isso é meu! Vixe, morreu. É que, morreu. Isso é meu. Você riu! Isso é ficar. Não! É que vai? Que isso? Que isso? Carol, dê essa aguinha aí, Carol. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho?